Olá pessoal aqui é o Elton e hoje eu estou aqui vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou novamente aqui nessa série de Minions Test, que nem eu falei para vocês que ia voltar e olha só, voltou, demorou um pouquinho, passou a série do Sonic, Dark Hitler, o Teotransilvânia, Vector, Catbird, esse bobia teve outro canto, ah Jumanji e aí voltou, né? Bom, vai ser assim, né galera, vai ser assim, tá? Aí depois que der 10 episódios aqui, né, que vai ser no caso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, aí vai ter Sonic do 11 ao 20, Dark Hitler do 11 ao 20 e os outros, né, todos os outros do 11 ao 20 e vai ficar nesse loop, entendeu galera? O último é o Catbird, né, então quando tiver o episódio 20 de Catbird, aí a gente vai lutar com Minions e vai lutar tudo de novo, né? Aí teve uma inscrita aqui do canal, né, a Rafaela Gamer, que ela ficou triste porque ela pensou que a série do Vector tinha acabado, mas não, eu escolhi esse tipo de série, né, de gravação, que eu gravo, né, pego umas séries e depois eu vou, né, dando esse looping, né, looping infinito, entre aspas, né, porque aí tem algumas séries que vai acabando, né, aí vai ficando poucas e assim vai, né, esse aqui sim tem como zerar, tá? O do Minions, que é... Nossa, ganhamos aqui de graça, ó, maravilha! Aqui, ó, o Minions só zera quando a gente conseguir todas essas skins, então sim, essa daqui pode ser uma das últimas séries a ser zerada, ou não, pode ser, sei lá, Vector ser um dos últimos a ser zerado, Catbird pode ser um dos últimos, um dos primeiros pode ser o Teotransilvânia, entendeu? Mas enfim, vamos lá, né, sem muita enrolação, já se inscreve no canal, deixa o like, chupa, né, se tá chegando em mil inscritos, também me segue lá no Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo, e se inscreve nos outros canais, que também vai estar aí na descrição do vídeo, chupa? Bom, nossa senhora, eu perdi tudo aquilo de recompensa, rapaziadinha! Continuar, nossa, eu perdi tudo aquilo de recompensa, é que eu não tava entrando no jogo, galera, falar a verdade pra vocês, não tava entrando no jogo, é, hoje, eu estou gravando esse vídeo numa quarta, ou seja, saiu aí o terceiro episódio, eu acho, é, acho que é, saiu o terceiro episódio de Catbird, né, não sei se foi o terceiro ou o sexto episódio que saiu de Catbird, eu já tô gravando, pra vocês não ficarem sem vídeo, né, galera, então por isso que eu peço pra vocês se inscreverem no canal, e deixar o like, fichu, que ajuda demais, fichu? Então, aí, pra quem gosta das outras séries, né, que nem a Rafaela Gamer, que ela gostou do, do, da série do Vector, é só esperar um pouco, tá, é só esperar um pouco, que agora tá na do Minions, depois vai pra do Sonic, se eu não me engano, depois Dark Hiddle, depois Hotel Transylvânia, não, aí depois aí Vector, depois Hotel Transylvânia, depois Jumanji, depois Catbird por último, né, então, só esperar um pouco, que já chegue aí as outras séries, né, e aí vai acabando com o tempo, mas eu acho que as séries mais longas que vai ter, vai ser, deixa eu ver, acho que o Sonic, o Sonic, mais ou menos, o Hotel Transylvânia também vai, acho que vai acabar rápido, deixa eu ver, Catbird também, acho que vai acabar rápido, é, Jumanji, mais ou menos, o que pode demorar bastante é Minions, e, é, Minions só, Dark Hiddle também vai tá no médio, porque depende da missão, né, porque, agora, a gente zerou o Dark Hiddle, a gente, sim, já zerou um jogo, que é o Dark Hiddle 1, pra quem não sabe, Dark Hiddle tem 3 jogos, né, o Classic, o 1 e o 2, e daí eu zerei o 1, né, daí agora a gente vai jogar o 2 e o 2, é um pouco mais longo, né, mas, enfim, vamos lá aqui, pegar as bananas, qual que é a missão? Só pegar a banana? Ué, não entendi qual que é a missão, ah, esse aqui é infinito, velho, esqueci, nossa, eu quero os de missão, que é melhor, nossa, fui falar, morri, ai, 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 bom, galera, vamos aqui, já troquei de mapa, tá, nossa, ah, vou com o clássico aqui mesmo, mas dava pra assistir um vídeo e ir com aquelas skins, mas eu vou com esse aqui mesmo, clássico, e aqui é o da missão, galera, é que eu acho melhor, né, que nem aqui, ó, restam 5 saltos, é tipo, é pra eu pular 5 vezes, é, ah, não, é pra eu pular por cima de 5 coisas, quer ver, ó, ó lá, eu já fiz uma etapa, entendeu, e eu gosto, ai, droga, eu gosto mais desses, por causa que eu ganho recompensa, né, galera, e o objetivo é zerar, e zerar o quê? Conseguir recompensas, né, então tem que jogar aqui, né, a não ser que eu quero que a série demore, né, e eu jogo lá, enfim, vocês já assistiram o Minions 2? Comenta embaixo, aí, eu já comprei, comenta aí embaixo se vocês assistiram o Minions 2, galera, inclusive, tá saindo tudo no time, galera, ó, deixa eu ver, saiu o Toy Story quando lançou Lightyear, tá saindo o Minions 2, e, deixa eu ver, saiu o Minions 2, a série saiu, né, essa série aqui tá continuando, né, saiu não, tá continuando, né, que já saiu há muito tempo, logo no começo do canal, né, Enfim, vamos mais um, que essa aqui é rápida, e, para, ambiente, deixa eu ver, a missão especial começou, hum, nossa, novo mapa, é do filme, comecei a fazer um, abrir, portas da sala de controle, para isso precisamos encontrar cartões de acesso para acessar o terminal, vamos, 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 ok, né, eu vou com o clássico, e vamos lá, né, rapaz, minha tropa, vamos embora, acho que o filme tá muito legal, quando eu assistir, galera, que, quando eu tô gravando, né, falta um dia pra lançar, né, e, assim, eu vou assistir, com certeza, né, eu vou assistir, e aí eu faço um vídeo aqui pra vocês, fechou? Hum, tem que conseguir cartão, beleza, nossa, preocupou, pouco que eu não morra, um, resta um nove, velho, já era pra eu ter pegado um, que moço, que isso, beleza, e, galera, eu acho que eu tô pensando até fazer um vídeo, falando da franquia Minions, né, que é nada mais, nada menos do que meu malvado favorito 1, 2 e 3, Minions 1 e Minions 2, né, falar de todos esses filmes em um vídeo só, tá ligado? e daí eu tô, meus vídeos, eles não são editados, né, que eu tenho um pouco de preguiça, né, daí eu tenho que gravar um monte de vídeo pra vocês, editar é meio complicado, por isso que eles, eles é, sem edição, e daí eu tô pensando em fazer até um vídeo editadão, carregadão pro 6, se achou bem bonitinho, ó, já seguindo os negócios, próximo, próximo, vamos ver, se a gente conseguiu, a gente conseguiu pegar os cartão, né, deixa eu ver, parece que você tem algum ticket de feira, deixa que eu te mostro como você pode gastá-los para obter itens incríveis, hum, essa é a feira do evento, você pode comprar qualquer um desses itens com os tickets de feira, que você recolher neste evento, hum, galera, tô entendendo, tô entendendo, ó, escuta só, e eu acho que essa série vai demorar mesmo, sabe por quê? porque tem coisa pra gente pegar, e tem, né, enfim, tem vários mapos aqui pra nós jogar, e aí, enquanto o Né tá jogando, Né tá perdendo tempo de zerar o jogo, entendeu? É complicado, é complicado, e eu não sei se eu já falei em vídeo pra vocês, mas, de todas as séries, vai ter, depois dessas séries, vai ter a série do mesmo jogo, porém diferenciada, tipo Sonic, Sonic vai ser uma série tentando zerar, né, zerar, eu falo conseguir todas as skins, e daí, depois, quando acabar, quando eu zerar o Sonic, vai ter uma série do Sonic, que é jogando com as skins, entendeu? vai ser um vídeo mais específico, vai ser um vídeo mais específico, Esse aqui também, quando eu zerar, conseguir todas as skins do Minions, vai ter uma série de Minions específica, que é jogando com todas as skins, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham entendido, e fiquem atentos no próximo episódio, que eu vou pegar mais tickets, fechou? E a gente pode conseguir umas skins raras aqui, fechou? Mas, galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, falou e fui, tchau, tchau!